Vamos adorar ele esta noite Vamos adorar ele Morte o teu nome Morte o teu nome de glória Adore ele Adore ele Temos que adorar Morte o teu nome Morte o teu nome Morte o teu nome Morte o teu nome E agora ele Temos que adorar Morte o teu nome Com o meu tárgico O meu tárgico Peraí isso Homor Morte o teu nome Seja de novo Seja a tua olhada, seja a tua olhada, seja um domínio. Um século, um século Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será forte Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será forte Poderoso Deus Poderoso Deus Seja um glory in you Um século, um século Poderoso Deus 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 Poderoso Deus